Eu gostava tanto de você Eu pouco fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu recado Não é orar Pensei até em me mudar O barco é nem que não exista Pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você